Amós, capítulo 6 E depois, desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som de lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem dez homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro Há mais alguém com você? E este responder, não, não há. Então lhe dirá, cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem Não é fato que, com as nossas próprias mãos, nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Amém.